Bom dia a todos. O meu nome é João Cardoso, eu hoje venho buscar falar acerca de um SDK que existe de desenvolvimento para o Windows Phone, que é produzido pela Nokia e matido pela Nokia. Eu antes de bater os comentários gostava de perguntar se aqui de algum de vocês já programam para o Windows Phone ou não, se já experimentaram alguma coisa que tivesse a ver com o Nokia e o Imagine SDK, se já ouviram falar, se já fizeram alguma coisa com isto, nunca. Espeitado, é mesmo isso. Então vamos lá começar, a sequência que eu posso enriquecer está a sentido do meu, não é? Antes de mais as apresentações, o meu nome é João Cardoso, eu sou, basicamente, o meu trabalho tem nada a ver com isto, que é sempre bom. Eu sou, basicamente, o diretor de investigação e desenvolvimento da empresa Acinet, que é uma coisa que faz desenvolvimento de software à medida para lhes explorar recursos humanos, ensino e por aí fora. Por isso o meu trabalho é programar, é, digamos assim, tomar conta de uma equipa de desenvolvimento, ir com clientes, fazer esse tipo de trabalhos. Não tem nada a ver com a área da mobilidade, esta parte da área da mobilidade do Windows Phone e, basicamente, surgiu apenas só porque a polícia, por um interesse pessoal, e depois foi crescendo. E, em 2012, fui, fui eleito para a Nokia como Nokia Velcro Champion. A Velcro Champion, basicamente, é um programa que existe dentro das comunidades da Nokia para reconhecer os membros da comunidade pela participação que já fazem. Eventualmente, convidaram-me também para ser Nokia Developer Editor, porque eu, neste momento, faço a sua moderação da parte do Windows Phone nos fóruns da Nokia. Este ano, a Microsoft decidiu nomear-me Microsoft MVP, não tenho juízo, mas pronto, nesta área, o Windows Consumer Apps, isto mais recentemente em Outubro. E, tenho aqui todos os meus contactos. Este e-mail é o meu e-mail principal de contato, tudo o que tem a ver com a comunidade e por fora. Qualquer coisa que vocês tenham de dúvidas, qualquer estuda que necessitem, tanto no contexto da Nokia como no contexto de tudo aquilo que eu vou falar aqui, estejam à vontade, podem se spamar à vontade, ok? Inclusive, no final, vamos ter alguns chuteios pela Nokia, que depois, se houver alguma dificuldade, se vocês tiverem alguma necessidade de falar comigo, podem me contactar neste sítio. Tenho aqui o meu Twitter também. Existe aqui este blog, que tentativamente, de vez em quando, nós vamos tentando atualizar. Normalmente, quando há competições ou prémios para oferecer, ou assim o género. E tenho aqui o meu Facebook também. Se quiserem aparecer, pois vamos lá. Ok. É pronto, vou começar a falar aqui do que me dá agenda. Nós vamos fazer uma bocadinha introdução acerca do que é que é o logo que a imagem quer se da capa, como é que apareceu e a razão disto ser. Vamos falar um bocadinha acerca do que é, onde é que ele é suportado, como é que pode usar, como é que deve usar, o que é que não deve fazer, e certas coisas. Vou-vos mostrar como é que se instala e configura. Eu, infelizmente, aqui não tenho internet, porque esqueci da minha app, mas vou-vos mostrar, dá para mostrar a mesma exatamente como é que se faz, porque eu tenho um backup de minha screenshots e vou-vos mostrar também as outras operações, por mais detalhe, no Visual Studio. vamos fazer demos e ver código. Mais algumas demos e mais algum código. No final, vamos fazer algumas notas e alguns apontamentos, e depois vamos ter as perguntas e respostas que participem. E, se durante a sessão vocês tiverem alguma dúvida, não me dizem o possível tempo logo esclarecer, se não deixem para o fim e falaremos acerca disso no final. Ok, então é o seguinte. O Nokia Imagine STK tem uma história relativamente simples. Em 2012, isto já tinha começado antes, mas em 2012, a Nokia efetiva a compra das equipas de imagem e da tecnologia da Scalado. A Scalado era uma empresa, e continua a ser uma empresa, que basicamente aposta muito na área da tecnologia de tratamento de imagem e de fotografia. E a Nokia, como vocês sabem, tem estado a apostar muito, principalmente na vertente do Windows Phone, em fazer uma diferenciação pela aposta nas câmeras fotográficas e na qualidade das fotografias que se conseguem tirar dos seus dispositivos. A Scalado estava a crescer muito em 2010-2011. Eles chegaram a obter, acho que neste momento ainda têm, qualquer coisa como mais de mil milhões de telefones na rua, que usam tecnologia deles, de várias marcas. E o que a Nokia fez basicamente foi comprar a tecnologia que eles desenvolveram, que é o RAGPEG, que eu já lhes vou falar um bocadinho acerca disso, RAGPEG, e toda a equipa que estava a desenvolver esse produto e basicamente integraram isso na própria Nokia. A Scalado continua a existir, continua a desenvolver outras tecnologias, mas tudo aquilo que tinha bem para esta área da imagem foi na época com o produto. Depois de terem feito essa aquisição, a Nokia lançou logo de seguida três aplicações, na altura da saída do Windows 8, o Nokia Smart Camera, o Nokia Cinemagraph e o Nokia Creative Studio. Pronto, todas estas aplicações já usam o Nokia Imagine STK para várias áreas da aplicação e foi aqui onde tudo começou em termos de desenvolvimento deste STK, que depois mais tarde veio a ser tornado público. quando a Nokia fez o lançamento do Nokia Lumia 1020. Não sei se vocês conhecem este telefone, eu tenho aqui comigo, depois eu posso-vos mostrar este telefone que aqui está, que tem uma câmera de 41 megapixels, ok? E que neste momento é o flagship da Nokia. Basicamente é o telefone de mais alta gama da Nokia. Entrou agora em pré-venda na FNAC, quem estiver interessado no telefone, ele neste momento está em pré-venda na FNAC livre de operador, cerca de 700 euros, mais coisa, menos coisa. Não é barato, não é barato, mas efetivamente é um telefone fora de sede. E vocês vão ver agora o telefone da FNAC. E aí com 16 gigas, este tem 32 dias de demora e aí, pronto, e outras coisas. E tem coisas muito interessantes. Hoje vamos ver este telefone, vou-vos mostrar um bocadinho acerca da... o que é que ele faz, porque uma boa parte da razão pela qual o Nokia Imagine STK saiu que foi precisamente para incentivar o aproveitamento das potencialidades deste telefone, que mais nenhum tem, que é a possibilidade de ter imagens de muito alta resolução. Estamos a falar de 41 megapixels no sensor, que resultou em imagens de 38 ou 34 megapixels, conforme o aspecto, o jeito que a gente escolher. E, obviamente, com imagens deste tamanho tem que haver algoritmos, tem que haver algo que permita tratar essas imagens, são imagens mesmo muito grandes. Ou até maiores. E a gente vai ver isso tudo. Saem então logo a seguir ao Nokia 1020, o Nokia Imagine STK. E qual é que é a vantagem deste... ou qual é que é o objetivo deste STK? É, para já, tratar imagens de muito alta resolução. poder-vos pegar, por exemplo, eu vou-vos fazer aqui um exemplo, daqui a bocadinho, em que eu vou pegar uma imagem, já de muito alta resolução, de 34 megapixels no telefone, eu vou-vos fazer um reset a imagem para pelo menos o dobro do tamanho e vocês vão ver o que é que vai acontecer na utilização deste STK. Também, isto já derivado da escalada, também tem uma particularidade que é o STK, usa muito pouca memória, mas mesmo muito pouca memória, comparativamente com os processos a mais, e com o que a gente tinha até agora. E é muito fácil de usar e com muitos estudos logo de rede. Ok? Vamos falar acerca disto. Ok. O que é que é o Rajpeg? Rajpeg é Random Access JPEG. Basicamente é uma tecnologia que a escalada criou, que vos permite, basicamente, aceder a qualquer parte de uma imagem, por muito grande que ela seja, quase em tempo real, e ir buscar pedaços dessa imagem, tratar pedaços dessa imagem, ou a imagem por completo, mas sempre numa perspectiva de ter um acesso muito rápido. O que é que isto permite? Como eu disse, é o Random Access JPEG. A qualquer momento eu consigo ir buscar um pedaço da imagem, sem ter que a descomprimir, sem ter que a descodificar. Ok? Faz um rápido downscale, um downscale e a tecnologia que este telefone usa, basicamente, quando vocês têm, por exemplo, tenho agora com o Nokia 1020, porque até o Windows Phone devem também já ter, por exemplo, para tudo quanto é, versões do telefone, dos Lumias, que têm as lentes preview, vocês têm uma coisa que é o Camera Pro, e o Camera Pro permite-vos fazer coisas muito interessantes, como controlar completamente, manualmente, a vossa câmera. Desde exposição, desde focagem, desde o White Balance, desde o ISO, desde o format é o 3200, por exemplo, desde a velocidade obturadora, inclusivamente. E faz outra coisa muito interessante, porque é, no caso do 1020, faz o download sempre das imagens que ele produz. Como uma imagem que ele produz é uma imagem muito grande, 34 a 38 megapixels, o que esta aplicação faz é, gera ao mesmo tempo uma imagem com esse tamanho, que guarda, e vocês têm isso sempre disponível, ou opcionalmente podem não ter, mas isso é uma confirmação da aplicação, e faz também uma imagem de 5 megapixels. Só que essa imagem de 5 megapixels é muito diferente, as imagens de 5 megapixels normais com os habituados. Porque é, precisamente, o download sample de uma imagem muito grande, que torna-se muito pequena, e tudo aquilo, não sei se vocês têm alguma experiência em termos de fotografia, ou também de imagem, mas quando nós temos uma fotografia muito grande, uma imagem muito grande, quando nós começamos a reduzir, tudo aquilo que é ruído e perfeições de imagem por aí fora, tem tendência a desaparecer, e a imagem parece que ganha outra vida, parece que ganha uma definição diferente. E essa é a técnica que é usada aqui neste telefone para produzirem as imagens. como eu vos disse, também permite fazer a desqualificação parcial e imediata de uma zona de uma imagem, permite fazer uma redução do uso de memória em 20 vezes daquilo que é o normal. A tecnologia que eles implementaram ao único que eles implementaram, permite fazer uma redução de memória mesmo muito grande, vocês conseguem abrir fotografias mesmo muito direto no telefone. é dez vezes mais rapidamente desnormais daquilo que tem a ver com aplicação de filtros, daquilo que tem a ver com transformações, tudo aquilo que tem a ver de operações sobre a imagem, isto chega a ser dez vezes mais rápido, ok? Isto são informações que estão no site deles, assim, eu não vou fazer aqui uma métrica, vocês podem testar isto, e vão ver que realmente nota-se muita diferença entre a cidade. E também têm a possibilidade de fazer processamento em paralelo, é uma coisa que é muito importante quanto a gente fazer de tratamento de imagem. Basicamente, isto tem uma particularidade, é que este Rage Bag tem uma série de patentes associadas pela Nokia, agora que eu adquiro isto, tem uma série de patentes também pendentes, algumas já estão aprovadas, outras não, mas tudo aquilo que tem a ver com a desqualificação, transformação e manipulação das imagens com esta tecnologia é patente neste momento da Nokia, que adquiriu Ascolar. Suporte. É feito pela Nokia, mas vocês podem usar isto onde vocês quiserem, ou seja, onde vocês quiserem, esteja o Windows Phone, claro. Seja a HTC, seja a Samsung, não é que eu estou muito contabilitado agora, aqui vou com o Windows Phone, mas se vocês tiverem um dispositivo HTC, se tiverem um dispositivo Samsung, vocês podem usar e podem desenvolver com este Nokia SDK sobre estes telefones. Não está limitado aos dispositivos. Obviamente que depois, se calhar há coisas que neste dispositivo não se consegue tirar total partido, como por exemplo a câmera, que é diferente, mas pronto. É totalmente suportado e o STK não é só para tratar imagens de muito alta resolução, como vocês vão ver. Podem trabalhar nestas três linguagens com este STK, ok? Podem usar VB, podem usar Cchat, podem usar C++. Aliás, o STK é feito em C++. Não é feito em meras de colas, é feito em mentiras de colas. É 100% gratuito, não há qualquer tipo de acidentes, vocês podem usar isto à vontade. A única coisa que eles pedem é, é claro, metam lá na vossa aplicação uma pequena referência que vocês usam isto. Ok? É a única coisa que eu espero. O STK neste momento, e digo-vos neste momento porque vai haver um update, não sei quando, mas vai haver um update bastante grande, neste momento já tem mais de 50 efeitos, acho que são 52 na realidade. Este efeitos incluem crópico, incluem rotação, incluem redimensionamento e depois incluem uma catrafada de filtros, que deixa qualquer Instagram endormiado. Eu vou ouvir o flash também. E temos também, no develop.nóquia.com, ok? Temos ali também um fórum dedicado na área do Windows Phone, só isto. Por isso, as equipas que desenvolvem este produto estão lá, estão lá normalmente de ver o que é que o pessoal faz de sugestões. Inclusive estou agora há pouco tempo atrás de uma competição em que quem fez as melhores sugestões ganhou prémios, devices e tudo. E é uma fórum muito interessante de seguir, mais que não seja por aqueles trechos que eles já estão, que fazem... basicamente é quase como uma faca aquilo. Há um único pessoal que já está a trabalhar com isto, que faz algumas perguntas, até lá algumas respostas. é muito interessante de ver e recomendo que vocês têm uma ficha de olhos, ok? Instalar e configurar. Ok, vamos lá então isto. Eu não tenho agora aqui... Não tenho agora aqui o internet para vos mostrar isto, mas... Isto basicamente funciona assim. Precisas de internet? Precisa para vocês me arranjar? Sim. Ok. Então, vou esperar um pouquinho agora. Pronto, eu já estou a trabalhar aqui, porque já sou 2013, isto foi a noitada de ontem, porque eu tinha estive de preparar para 2012 e nós já temos o 2013. para você, eu já estou o Brasil. . Todos os outros. Mas o Brasil... Eu já estou... Quando você está aqui, eu... quer dizer que é um... E o Brasil... O Brasil... Agora o Brasil... ... O Brasil... E o Brasil... Designando, uma forma de... E o Brasil... O gato, mas o gato morreu. Ok, já agora uma coisa. Eu não sei se há algum de vocês fiz ao longo da visitação de 2003 já instalou? Já? Já? Ok, pronto. Então é assim. Enquanto isto me liga. Ok, enquanto isto me liga. Eu vou-vos mostrar aqui todas as minhas linhas. Eu vou-vos mostrar com o telefone, com a webcam. Eu vou tentar fazer com que isto seja uma experiência minimamente, ou com a menos pouco dolorosa. Mas, e porquê? Eu não uso o emulador do Visual Studio, ou o Visual Studio. Eu não uso por três razões. Primeiro, porque eu uso o VMware para as minhas máquinas virtuais, eu não posso ter o Hyper-V ligado ao mesmo tempo que tenho o VMware. Ou seja, estou na mesma máquina. E ter a confusão que as minhas máquinas todas de VMware para o Hyper-V é algo que me apetece. Mas não é só por causa disso, é porque também o próprio emulador do telefone, embora seja muito bom, e dê perfeitamente para fazer uma aplicação de princípio e fim, e praticamente sem fazer mais nada, sem usar um device real, pessoalmente eu gosto muito mais da experiência de usar o telefone real. Fazer o tripular com o telefone e experimentar no telefone mexer com o dedo e trabalhar com o dedo. Por isso, o que eu faço normalmente é eu desligo o Hyper-V na minha máquina e trabalho diretamente com o telefone. Não quero isso dizer que vocês tenham que fazer o mesmo. Vocês podem trabalhar com o emulador e até recomendo para quem não tem um dispositivo que o façam, porque é a única forma que vocês têm de instalar as aplicações e é uma boa experiência. No entanto, se vocês instalarem o Visual Studio 2013, há duas coisas que vocês têm de terem atenção. Em primeiro lugar, e como o Paulo diz, eles não incluíram, ou seja, eles não adicionaram, não retiraram, não adicionaram a possibilidade de vocês fazerem o time-end para o Windows Phone 7. Se vocês quiserem continuar a desenvolver para o Windows Phone 7 e 8 ao mesmo tempo, vocês têm o Visual Studio 2012, que é permitido para os dois, ou então fazem aqui para o Windows Phone 8, e no 2012 podem continuar a fazer desenvolvimento para o Windows Phone 7. E outra coisa é que quando vocês instalam o Visual Studio 2013, se já tiveram o Visual Studio 2012 instalado, tiveram o SDK instalado, têm que escolher a opção de dizer que querem instalar o Windows Phone SDK para o Visual Studio 2013 também. Se não vocês instalam o 2013 e os projetos do Windows Phone, embora vocês tenham o SDK instalado no contexto de 2012, não vão aparecer aqui em 2013 sequer. Por isso, convém ter atenção a isso. E outra atenção final é, alguém na equipa que faz os setups da Microsoft, acha que eu, lá porque tenho o Hyper-V desligado, quero voltar a ligar. Então, voltam-me a instalar o Hyper-V, a configurar tudo e põem o IPv disponível quando instalo o SDK para o Windows Phone 8. Ou seja, se vocês, como eu, não usam o Hyper-V, depois de instalarem o SDK para o Windows Phone 8 aqui, tenho que ir lá e remover, outra vez. É só... Eu, por acaso, é assim, eu uso o dispositivo e gosto mais de usar o dispositivo, acho bonito, para mim, acho mais prático. Vou fazer aqui um novo projeto, ok? Vamos fazer aqui, então, uma Windows Phone App. Vocês vão reparar que ele já nem sequer me pergunta qual é o Windows Phone 8 ou o Windows Phone 7. Por quê? É a mesma coisa. Eu uso as duas. De novo, eu uso mais o VB, porque já são 15 anos de legacy que vão lá para trás. Já são 15 anos. Mas, ali mostra o interesse, o meu interesse é o resultado final. É como na fotografia, na fotografia não interessa, de muita forma que utiliza falta, no final, é que se avalia, não é? A pessoa já tem toda a gritar, em vantagem de um IPv. Exatamente, exatamente. Isto está a tão bem feito que eu tenho o IPv. Vantagem! A minha tecla da semicolon está completamente nova. Ok? Tenho um arco de teste, pois pronto, se está a tua história. Ok, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho que gravar primeiro o projeto, porque senão não vou conseguir adicionar packages. Vou gravar isto. E depois vou aqui a Tools. Vou aqui a Library Package Manager. Toda a gente conhece isto, certo? Manage New Get Packages for Solution. Faço uma coisa tão simples como procurar por Nokia. Ok? E se tiver internet, ele vai me encontrar aqui, possivelmente. Ora, aí está. Pronto. Nós temos aqui várias SDKs da Nokia. Temos SDK do Imaging, temos SDK do Music e SDK do Map. Ok? Eu vou trabalhar neste momento com o Imaging e SDK. Vou fazer um install. Ele perguntou onde é que é a necessidade. É aqui, tenho que aceitar, obviamente, os termos e condições. E pronto, está feito. Tenho o meu projeto com o Nokia Imaging e SDK. Ok? Aliás, podemos ver aqui. Refere-se no acesso. Ok? Está aqui já Nokia Graphics e Imaging Manager. Há uma coisa que eu tenho que fazer mais, que é o seguinte. Eu tenho que ir ao meu Configuration Numérios, já está na minha solução. Ok? E tenho que retirar aqui o NCPU. Isto porquê? Porque este SDK tem os binários para x86, para o emulador, e ARM para o telefone. Mas, deixe isto em NCPU, ele depois não consegue determinar qual é que é a versão, ou qual é que é a livraria a usar. E baralha se vocês vão conseguir usar isto. Por isso, aquilo que tenho que fazer é ir à parte da solução, à Configuration Merger, fazer o Edit, é isto, e é só fazer aqui o Remove Isto, não é nada. Ok? Close. Está feito. Ele fica aqui preparado, e que é bom, porque eu estou a trabalhar com o telefone. Vou gravar isto. E depois tenho que fazer uma coisa, que é, tenho que fazer o Close da solução. Ok? E tenho que abrir novamente. Ok? Porquê? Para ele me encarregar as assemblas que eu preciso. E se a gente for a ver agora, já temos aqui mais algumas. Ok? Vamos aqui mais três. Aqui deste lado. Pronto. São estas as três assemblas que a gente necessita, que é o Graphics Image, Graphics Image Managed, e o Interop Services. Está bom? Pronto. Estes são os passos para instalar o OK Magic. Isto está tudo descrito no processo de instalação. É só adicionar o package, retirar o NCPU, fechar o projeto de abrir, e estão prontos a andar. Ok? Pronto. Hoje eu vou fazer isto. Estou a selar. Isto depois é um backup, cantinho. Caso não consigo se mostrar a parte da instalação. Pronto. Já está. Primeiro passo, e segundo passo. Ok, vamos começar agora a mostrar aquilo que interessa, que é, vamos começar a ver aplicações. Todas as demos que eu tenho aqui estão disponíveis no site da Nokia, fazem parte dessa capa, estão lá na página dessa capa, têm a source code disponível, 100%, vocês podem pegar na source code, podem ficar com ela, podem manipular tudo o que vocês bem vos entenderem. Eu vou usar isto, vou ter aqui 4 demos, uma que tem a ver com o realtime filter, outra tem a ver com a aplicação de vários filtros, outra tem a ver com alterar parâmetros de filtros e uma no final, que é para vocês verem como é que se manipula imagens de muito alta resolução. E vou-vos mostrar o código, é assim, eu por acaso estava a ver se conseguia fazer uma pequena demo de uma outra aplicação que eu estava a fazer, mas não está disponível ainda, eu depois na Netpoint, quando estiver disponível vou colocar lá um post para vocês poderem ver uma coisa diferente a funcionar, que tem a ver com esta aplicação alterada para apresentar mais do que o filtro ao mesmo tempo. Então, já é notado disponível ainda, porque tem lá uns babesitos. E está feito a C-shark. Não é VB, está bem? Ok. Eu vou-vos dizer uma coisa, por acaso, naquilo que tem a ver com o Windows Phone, por exemplo, no meu trabalho, trabalho humanitariamente com o VB de Outnet, não é, trabalhamos também com o C-shark, não é, mas quando é necessário, mas trabalho humanitariamente com o VB de Outnet por uma razão muito simples. A minha empresa a acidente já está no mercado para há 15 anos, e há 18 anos atrás nós começamos a fazer coisas já nessa altura em VB de Outnet. E ainda hoje não temos algumas coisas feitas em VB de Outnet, VB 6. Ainda nesta altura não temos algumas coisas feitas em VB 6. E conforme nós vamos ter mais pessoas na equipa e vamos ter novos desenvolvimentos, naturalmente as pessoas preferem trabalhar em VB. Porquê? Porque é muito mais fácil. É um mindset igual de passar de VB 6 para o .NET e termos aquilo que é a sintaxe da linguagem. Obviamente que em termos de estrutura de programação e em termos de filosofia é completamente diferente, mas acabamos por adotar o VB de Outnet e continuamos a trabalhar. Mas, sinceramente, hoje em dia a linguagem e a VB de Outnet ao C-shark, nada a tudo é o mesmo. O que interessa é termos de bons programadores e seguirmos as boas práticas. Que nem sempre se segue, mesmo ao C-shark, tiga-se passagem. Esse é um pormenor. Agora... Ora bem... Não é não. Não é não. A experiência própria diz-me. Não. Ok. Tenho aqui, então... Apresentações... Net. No. Ok. Samples. Pronto. Então vamos aqui para a primeira sample. O meu campo de filtro. Ok. E agora vou fazer aqui uma coisa que é... Vou pôr... A câmera a funcionar. Ora, aí está ela. E... Câmera Options. Deixa-me lá ver se isto está tudo ok. Está tudo perfeito. Vamos mudar se já vai ser o mesmo que deve ser. Ok. Estava mudando certo em esta camisinha. Quero escolher de quem mudar um lado para o outro muito rapidamente. Vamos aqui. Ok. Estão a ver agora então? Estão a ver agora. Isto é meu... Log screen. Deixa-me acertar. Vou fazer deploy. Está a fazer depois assim. E aqui vai ela. Ok. Isto é uma primeira aplicação que vos quero mostrar. E esta aplicação o que faz? Se vocês virem... Isto é um viewfinder em tempo real que vocês estão a ver. E basicamente aquilo faz é estar constantemente a aplicar um filtro em tempo real sobre o viewfinder. Ou seja, eu tenho vários filtros. Eu vou mostrar aqui. Vou mudar. Ok. Tenho este filtro. Ok. Tenho este. Prato e branco. Tenho este mais glorido. e tenho este que então é assim tipo todo sketch, todo estranho, mais indiferente. E voltamos outra vez ao primeiro que é o lomo. Bom. Tudo isto que vocês estão aqui a ver. É... Feito com o Nokia Imagine DSC K. E isto é extremamente fácil de fazer. Eu vou vos mostrar agora como é que isto funciona. Ok. Eu tenho já aqui alguns bookmarks para aí de ponto. Já vale para quem nunca desenvolveu o Windows Phone 8. O Windows Phone 7 não era assim, mas o Windows Phone 8. Vocês quando estão a correr no vosso projeto, vocês vão reparar que a aplicação, mesmo que vos esteja parado, continua a correr. Isto porque é para nós termos a possibilidade de conseguir fazer debug do arranque da aplicação. Que é uma coisa muito interessante. Normalmente o que é que acontece? Há coisas que acontecem antes da gente chegar à nossa cara principal e tendo a aplicação de debug. Eu se correr agora a aplicação do meu telefone, eu vou continuar a estar com a minha sessão de debug a text e vou continuar a poder fazer debug a minha aplicação. O que é muito porra. Para fazer interações, por exemplo, com outra aplicação, fazer qualquer coisa, para fazer um resumo, voltar à minha. Isto faz com que tudo isto seja possível de uma forma muito simples. Bem, então vamos lá para ouvir isto. A primeira coisa que eu vos queria mostrar... Vou tentar para descerar aqui um bocadinho. Pode ser que saia bem isto, bem? Passa aí. Vou descerar aqui um bocadinho. Para que eu senti um bocadinho talvez. Ok. Ok. Nós temos aqui basicamente duas coisas que eu vos quero mostrar. Uma é ele ir a buscar o stream da câmera e outra de aplicar o filtro. Ok. Então é o seguinte. Isto basicamente é tal e qual como se faz com uma aplicação qualquer que queira ir buscar o streaming à câmera. Ok. Aqui não tem nada a ver com o Image S da capa. Basicamente vamos buscar o streaming à câmera e depois vamos fazer uma coisa que é aplicar um filtro. Ok. Isto está a trabalhar com o MVVM e tem basicamente aqui o data sócio associado a uma imagem que está na minha view. Ok. E simplesmente eu vou buscar o Image Buffer e vou dizer assim. Olha. Está aqui o meu Image Buffer que vem na câmera. Aplica-me um filtro e retorna-me isto para o meu viewfinder que eu tenho que é basicamente uma picture box. Ok. Ou o Image. Como se quiser. O que é que isto faz? Basicamente eu vou buscar. Então se eu estou com isto. Vai buscar um buffer. Ok. Da imagem. É tratar. E depois faz uma outra coisa muito simples que é. Começa uma sessão. Estou a hora aqui. Isto por acaso tem esta particularidade que é de fecheiros. Isto deve dar para fazer em todo momento tempo. Estou a hora. Doze. Sim. Também pode ser. Mas na nossa escola escreve por exemplo. Hum? Anual. Escreve por exemplo. Ah é? Ah ok. Já ouvi. Já ouvi. Já ouvi. Acho que sim. Ok. O que é que acontece? No que eu imaginei esta capa. Começa a trabalhar aqui. Que é a altura de aplicar o filtro. E basicamente isto é tão simples como isto. Uma linha de código para iniciar uma sessão de edição. Ok. E depois imagina que isto é o Photoshop. Isto funciona por layers. Ok. Neste caso estamos a aplicar um filtro. Mas nós podemos aplicar vários. E o que é que eu faço? Basicamente. Para cada tipo de filtro que eu tenho. Eu fico qual é que é a posição em que eu estou no meu refiner. Ou seja, na minha aplicação. Eu tenho um index que me diz qual é que é o filtro que eu quero aplicar. Index. Isto aqui por exemplo. Que é apenas um índice numérico. E depois conforme um índice numérico que eu tenho. Que é o effect index. Vou aplicar apenas um filtro. Ok. E aplicar um filtro de subsconto isto. Isto tem o Factor Factory. Ok. Que basicamente eu digo que quero criar um dos meus filtros. Ok. Que filtro que eu quero usar. E quais é que são os parâmetros. Isto tem aqui uma particularidade. É que cada filtro tem os seus parâmetros. E vocês vão ver. Uma das informações que eu vos vou mostrar. Mostra-vos exatamente todos os filtros que podemos usar com isto. E quais são os seus parâmetros que eles usam. Ou com o que receitam. Basicamente. Só tenho que fazer isto. Abra a sessão. Sobre a sessão. Adicione um filtro. A seguir a esta adição. Posso adicionar mais se eu quiser. Para fazer a combinação de filtros. Já lá vamos a isso. Mais abaixo. Faço apenas e só. O render do bitmap assim. Ok. Neste caso. Que é. Vou retornar um bitmap para o meu ViewModel. Que é para ele depois me espetar com isto. Lá na minha. No meu ViewFinder. Entre aspas. Na minha imagem que está. Na minha aplicação. E é tão simples como isto. E acabou. Para se fazer mais nada. Isto convém fazer dentro de um ViewModel. Claro. Que é porque eu disse para isto. E dentro desta sessão. Vocês podem. Fazer várias operações. Para já. Vou só mostrar esta. Que é. Adicionar um filtro. Isto que aqui está. Agora vocês imaginem. Por exemplo. Vocês tem cinco países. 50 filtros à vossa exposição. Imaginem o que é que é. Por exemplo. Para vocês. Fazerem a combinação. De um filtro Lomo. Com filtro Cartoon. Com filtro Stamp. Pronto. Isto depois aqui. Tem combinações limitadas. Ok. Quais é que são os passos comuns. A qualquer processo de edição. Imagem com o Nokia. Imagem STK. Primeiro. Criar uma sessão. Ok. Depois. Adicionar os filtros. Ou filtro que eu quiser. E no final. Posso fazer o render to bitmap assim. Posso fazer o render to jpeg assim. Que é o render to image assim. Que faz uma coisa interessante. É que é mandar-me direto para um objeto. Ok. Temos aí outra coisa. Que é o filter group. O filter group é muito interessante. Porquê? Vocês vão começar a fazer as suas aplicações. Toda a gente está a fazer de certeza. Ou pelo menos alguns aqui vão correr para casa já a fazer isto. Este filter group permite-me fazer um filtro. O que eu estava a falar há bocadinho. Que é por exemplo combinar vários filtros. Mas de uma maneira muito interessante. Eu quando estou a trabalhar com isto. Com este objeto. Com a sessão de adicionar filtros. E por aí fora. Eu tenho uma particularidade. Que é. Ao longo da minha edição. Eu consegui adicionar filtros. Consigo retirar filtros. Eu consigo fazer um nindo. Ou seja. E retirar o último filtro aplicado. A particularidade do filter group. É que basicamente funciona como um filtro vosso. Ou seja. Vocês constroem um filtro vosso. Adicionam um conjunto de efeitos. Que colocam dentro de um filter group. Desculpa. Dentro de um filter group. E depois aplicam esse filter group. De uma única vez à imagem. Quer dizer o quê? Qualquer manipulação que vocês façam a seguir. Por exemplo. Retirar o último filtro adicionado. Por alguma razão. Todos os filtros. Todos estes filtros. Desaparecem todos ao mesmo tempo. É quase como se seja um agrupamento de filtros. Ok. E vocês podem fazer isto. Por exemplo. Para criar os vossos próprios filtros. Também. E depois aplicá-los. Com a combinação de outros. Agora vou-vos mostrar. Como é que se pode fazer. Um exemplo. Por exemplo. De manipulação. De filtros. Ou seja. Tem um filtro. Que aplico. E depois. Como é que eu manipulo. Os seus parados. Ok. Vamos lá. Outro vídeo para oferecer tudo. E quando a gente gosta de testar. Vamos abrir. Ok. Filter a Fect. Como eu disse. Tudo isto. Faz parte de Nokia Imagine STK. Não é instalado para não ter imerso nesta etapa, obviamente, mas está disponível no site preferido ao outro. Este aqui já é um bocadinho diferente, ok? Porquê? Nós aqui já temos uma classe que é um abstract filter. O abstract filter aqui neste caso, esta classe que aqui está, é uma classe que a equipa que fez este exemplo criou para que depois todos os outros filtros derivassem dela, e estes filtros não são filtros de Nokia e Image Nesta Kappa. São filtros que pegam filtros do Nokia e Image Nesta Kappa, dão-lhe um nome diferente e fazem um tratamento, ou seja, pegam um filtro base, fazem-lhe os efeitos e dão-lhe um nome diferente. É uma coisa que vocês podem fazer nas vossas aplicações. Vocês não têm que dar-vos o nome dos filtros que a Nokia e a Image Nesta Kappa. Vocês podem, por simplesmente, ter os vossos próprios nomes, podem dar o nome que vocês quiserem, aliás, algumas aplicações que eu faço, e até podem pegar e fazer um filtro vosso desta maneira. Como é que isto funciona? É muito simples. Vou-vos mostrar aqui. Isto aqui está é o abstract filter. Basicamente, o que isto tem, tem aqui alguns métodos para tratamento da imagem base, ok? Desde aplicar o filtro, desde buscar uma imagem preview, por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo. O create preview image, ok? É uma coisa tão simples como isto. É ir buscar o buffer que eu tenho aqui nesta minha classe, que é o buffer que representa a minha imagem, e faço o return de um bitmap assim, por exemplo. Temos aqui outra, outro exemplo, por exemplo, que é... Um filtro estou aqui... O attach control. E aqui é onde acontece alguma, digamos assim, da magia. Porquê? Isto que aqui está é um método que é implementado pelas classes que derivam desta, e é em que eu, com o programador, em cada filtro, vou decidir e vou disponibilizar o user interface ao meu utilizador, ok? Como é que isto é feito? Muito simplesmente, vou-vos mostrar aqui, por exemplo, o cache show filter. É um exemplo, ok? O cache show filter não é nada mais nada menos do que uma classe que deriva da outra, ok? Deriva aqui da abstract filter. Tem aqui alguns parâmetros base, ok? Que é... Neste caso, o cache show filter usa, por base, o filtro da imagem e essa capa, que é o Lomo filter, ok? E tem aqui alguns parâmetros definidos, desde o brilho, a saturação, o nível de vinheta, que é aquela história, a sombra, à volta da foto, e por aí fora. E depois, basicamente, quando nós criamos, ele inicializa com os parâmetros por defeito, que eu quero. Ou seja, o filtro por defeito vai ser aplicado com estes parâmetros. E depois, quando faço o attach control, era o que eu estava a dizer, ele vai criar aqui controles em runtime para recolher a informação do utilizador, ok? Eu já vou mostrar isto na aplicação. E depois, finalmente, temos aqui o código todo que é preciso para aplicar no filtro que nós criamos. Que é só isto. Criei... Aqui, basicamente, a fazer o create pelo meu filter. Com os parâmetros que eu tenho definido. Ou os por defeito, ou aqueles que, entretanto, tem manipulado em user interface. Vamos ver esta aplicação funcionária. Oi! Estava Locker. Isto é o erro que dá quando vocês estão em device Locker. Não foi rápido o suficiente. Este é o único desafio, a única chatice que a gente tem com o... Trabalhar com o device. É quando nós temos o device Locker, não conseguimos... Não conseguimos o deploy da aplicação. E, ainda por cima, isto aqui tem um time-out que não há uma opção dizer never. Temos que pôr um time-out que exige em 5 minutos. Mas, pronto. Geralmente, control desenvolvimento em 5 minutos, que é um tempo interessante. Eu, agora, aqui, podia tirar uma fotografia. Ok. Este exemplo já começa assim um bocadinho mais complicado. Tenho o viewfinder para poder tirar uma foto e depois posso tirar essa foto. Eu posso ir buscar uma foto das minhas. O que é que eu vou fazer agora? E, por exemplo, vou buscar aqui um sample. Não, não vou mostrar as minhas ali na casa de banho. Desculpem lá. Ok. Aqui está uma fotografia. Isto é original. E depois os filtros são aplicados desta maneira. Ok. Estou assim como isto. Faço swipe e tenho-nos vários filtros. Ok. Particularidade. Quero mudar um filtro. Passo tap na imagem e ando aqui a brincar. Ok. Passo para frente, para trás. Vamos ver. Mudo aqui a saturação. Mudo a limitagem se quer mais, se quer menos. Ok. É um exemplo. Este exemplo está muito interessante porque até pode ser uma interface engraçada para as nossas próprias aplicações. Estes exemplos têm idas muito engraçadas e acho que vale a pena dar uma versão que podem implementar de uma forma muito simples. Nem sempre com as melhores práticas, diga-se a passagem. Mas não é isso que interessa. O que interessa às vezes é a gente ver como é que as coisas estão implementadas e o código está por trás e depois fazermos as coisas da maneira que a gente acha que deve ser feito. Basicamente o que nós estamos aqui a fazer, o que vocês estão a ver, é para as minhas fotografias e depois eu estou a buscar o efeito perfeito, neste caso salvo aquilo que lá estiver configurado. Para cada uma destes swipes eu estou a pegar a imagem que eu fui buscar e estou a aplicar esse filtro e depois posso mexer na imagem. É que hoje não posso mexer, não é? Este que aqui está, como vocês estão a ver, só tem uma opção que é mudar o estilo. Há aqui outros, por exemplo este que aqui está, posso fazer com cor ou sem cor. cada filtro depois tem-se os parados, ok? Mas é uma questão de vocês experimentarem e verem como é que funciona. Ok? Há uns que são muito parecidos, outros que nem por isso. Agora vou-vos mostrar um outro exemplo. Bem, só para recapitular, tal e qual como há bocadinho, basicamente aquilo que eu queria salientar é a facilidade com que se aplica. Neste caso o que está a acontecer é o seguinte. É para cada um daqueles filtros nós temos um objeto de sessão que está instanciado. Ou seja, nós não o terminamos, nós o mantemos instanciado, porque nós enquanto estamos com aquela imagem aberta vamos querer estar a manipular aquela imagem e ver vários efeitos e para não perder aquilo que nós fizemos de manipulação, convém manter um objeto de sessão disponível. E depois, basicamente, aplicar uma filtração a isto e aplicar parâmetros. Tudo o resto que está aqui é um bocado páreo, porque basicamente todo o código que aqui está é apenas e só para construir aquele user interface que nós vimos em cima da imagem. Vocês podem fazer desta maneira, podem fazer o user control, podem fazer, se calhar, de uma maneira diferente. ou podem, por exemplo, fazer um usuamento, ter um separador ou ter um menuzinho específico só para a aplicação dos filtros. Eu agora vou já avançar, porque agora o próximo já é mais amarelo. Ainda vale a pena dar outro slide. Vou parar isto. Vou para o Project. Vamos aqui ao terceiro. Este é, para mim, o melhor exemplo que nós temos aqui. Eu vou-vos começar já por mostrar isto a funcionar. Ok? Eu não vou entrar muito em detalhes neste exemplo, porque este exemplo é bastante mais vasto, mas vou-vos mostrar aqui alguns poucos que são diferentes. Mas vou-vos mostrar aqui um exemplo, porque este exemplo está simplesmente espetacular. Já agora, estas aplicações que eu estou aqui a mostrar, está tudo disponível na Store do Windows Phone. Ok? Se vocês quiserem lá e fazer tal uma destas aplicações, são aplicações funcionais. Vocês podem editar e gravar, inclusivamente, tem o botãozinho de gravar o filtro. Por isso, são aplicações que a Nokia disponibilizou mesmo online. Basicamente, o que isto está a fazer é o seguinte, e aqui é que tem que ter cuidado. Esta aplicação está muito interessante. Portanto, tem um objeto de mosaico em que vai-me ao meu camera roll, vai-me buscar as fotos todas que eu lá tenho, e para cada foto vai-me aplicar um filtro ao cálice. Ok? E isto está a fazer em tempo real. Ok? E se eu fizer isto, vocês veem a velocidade com que isto faz a aplicação dos filtros. Ok? Estou a ver? Isto é ele aplicar filtros em tempo real. A imagem gestou numa camera roll. Ok? Eu posso pegar aqui uma imagem qualquer, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, nesta imagem que aqui está. Ok? E depois tenho aqui uma particularidade, que é, eu vou querer adicionar filtros à minha imagem. Ok? Então, o que é que eu posso fazer? Carrego aqui no mais, e vou aparecer todos os filtros que estão escolhidos. Ok? Já estou aqui uma série deles. Estão a ver? E, além destes filtros, ainda tenho outros, que é o que eles chamam de as melhorias da foto. Sendo que isto que aqui está, se eu defino assim, eu posso organizar os meus filtros como eu quiser. Vocês reparem que assim que abrir isto, eu aplico os filtros todos diferentes que tenho disponíveis à minha imagem. Ok? E disponível-os quase imediatamente. Eu quase não tenho tempo de espera para isto. Isto é a velocidade que isto anda. E eu, por exemplo, se quiser adicionar um filtro, vou adicionar aqui isto, por exemplo. Adicionei o filtro. Mas quero adicionar mais um. Ok? Vou agora, se quiser, passar para a parte branca. E agora, se calhar, vou adicionar aqui um artístico, que é pôr aqui uma cor diferente. Ok? Vocês vão reparar que cá em cima, eu tenho os filtros todos que fui adicionando. E se eu quiser andar para trás, carrego aqui neste botãozinho. Ando para trás. Ando para trás. E ando para trás, até chegar à minha imagem original. Ok? Isto tem... Esta aplicação tem toda a source code disponível, e vocês podem ver isto lá no site do STK. Ok? Isto aqui está. É um bom exemplo daquilo que é possível fazer com a Nokia Imagine STK. Posso também abri-lo cheio. E agora vou-vos fazer uma demonstração, que eu acho que é uma demonstração muito interessante. Ok? Para vocês verem a potencialidade deste. Eu tenho aqui uma imagem, no meu desktop que eu fui buscar, nas minhas férias. Esta imagem é uma das imagens ARES que o 1020 dá. Ok? Vou aqui aos detalhes para vocês verem isto. Isto é uma imagem que tem uma resolução de 7.712 por 4.352. Ok? Foi tirada basicamente, aqui está, por Nokia 1020. Ok? Isto é uma imagem que tem nada mais nada menos do que cerca de 7.5 MB de tamanho. Isto é uma imagem de 34 megapixels. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou editar esta imagem, no meu i7. Este portátil é um i7.8 GB de memória. Ok? E vou fazer uma coisa. Eu vou alterar o tamanho desta imagem. Image. Resize. E vou fazer aqui uma coisa. O lado maior tem 7.000, não é? Eu vou pôr aqui... 10.000 de lado. Ok? O portátil é 10.000, pá. Passo. Ok? Vejo o tempo que ela vai aqui a fazer a aplicação do filtro. Do resize, é isto. Ok? Não é fácil. Isto é um i7. Estão a ver também que esta imagem tem. Um i7. Um i7. Um i7. Db. C-sharp. F-sharp. C++. F. Escolhe é do faranguês. Eu não sou esquisito. Sou poligolata. Ok? Isto aqui está... Vá, esta imagem é tão forte, que eu nem consigo... Vocês estão a ver? Também como isto ficou, ficou totalmente grande. Vou gravar esta imagem. CVS. Desktop. já estou no desktop. Vou chamar teste. Ok? Gravar. Isto até fazer um preview lhe custa. E até gravar. Ok? Pronto. Tenho aqui a minha imagem de teste. Minha imagem de teste ficou com a moda que acontecia de 20 MB. Ok? De tamanho. E cá está ela. Se quiser aqui fazer o zoom é isto. Se vão ver. Isto está. É uma imagem enorme. Vou pegar esta imagem. E vou colocar no meu telefone. Ok? Eu digo o Explorer. Isto é uma coisa por reino no meu som à noite. Porque nós podemos aceder ao telefone por um som somado para pé no USB. Vou colocar aqui na samples. Ok? E é para aqui. Pio. Ficou? Ficou bem copiar? Ok. Já lá está. Ok? Pronto. Está lá em baixo de 20 MB. Vou lá ver o que é que vai acontecer. Eu agora vou abrir a imagem. Ok? Samples. Ok? Vira a velocidade com que ela abriu. E agora vou adicionar um filtro. Vira a velocidade com que os filtros apareceram. Ok? Vou adicionar um filtro já agora. Vou transformar isto, por exemplo, com este. E vou adicionar mais este. E vou adicionar mais este. E vou adicionar mais este. E vou andar para trás. E estou a ver a rapidez com que ele faz a aplicação dos filtros. Ok? Eu já experimentei com imagens com 22.000 do lado. Dá uma imagem para ele com 100 MB. Já experimentei. E ele funciona. A única particularidade que vocês têm que ter atenção nisto é que depois ao gravar a imagem têm que redimensionar a imagem. porque vocês não vão conseguir gravar uma imagem no câmara de roubo com esta dimensão. Mas conseguem perfeitamente aplicar o filtro e redimensionar. E no momento em que vão gravar, gravar com um tamanho diferente. Por exemplo, com 16 MP, com 8 MP, com o que vocês quiserem. E vou finalizar aqui as demos. Já agora vou-vos mostrar aqui o código disto. Já agora vou-vos mostrar. O que isto tem de especial é o seguinte. Nós temos aqui, por exemplo, a questão da sessão, que é gerada basicamente aqui no meu abstract filter. E depois, filter filter. Ok. Já vou parar isto. Temos aqui uma coisa. Ok. Temos aqui os models. Vou-vos mostrar aqui. A nível. Do render. Então se buscou isto. Ok. Isto aqui está. Isto basicamente fazer, ou seja, pegar na imagem que nós não temos em memória, na sessão que nós temos em memória, fazer o render para ela. É só fazer isto. E depois fazer um invalida e tal para ver o render que é para ele forçar a atualização. Depois temos, por exemplo, aqui a nível do... Do... Por acaso aqui não é isto. Do... 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 eu faço um clique e abro um fecheiro do projeto anterior. Muito bom, mas pronto. O que eu quero mostrar aqui é basicamente este. Isto que aqui está é a classe principal, que é o Photomodel, em que basicamente eu tenho aqui uma sessão onde eu vou adicionando os meus filtros. Só se vocês forem ver, por exemplo, eu tenho aqui o Apply Filter. O Apply Filter aquilo que me vai fazer basicamente é vai-me adicionar um filtro à minha Q de filtros que eu tenho, vai-me pegar no meu buffer original e vai-me aplicar os filtros todos ao longo. Ok? Basicamente é isto que ele faz à minha sessão atual. Depois tenho um outro método, é só um pouco simples. Depois tenho outro método que me faz o 1 do filter. E fazer o 1 do filter é tão simples como isto. Vai remover o último filtro adicionado. Vai-me remover a minha coleção, que eu mantenho em memória para quê? Para saber quais são os filtros com que eu estou a trabalhar. E depois, remover da sessão. É só fazer o 1 do. Ok? O 1 do, na sessão, aquilo que me faz é retirar o último filtro. Não é possível ainda remover um filtro do meio. Ou seja, estou a fazer uma sessão, estou a adicionar 3, 4, 5 filtros e quero remover o segundo. Não consigo fazer isso. Eu tenho que remover só o último. O truque que vocês podem fazer é, tal e qual como está a ser feito aqui, é ter uma lista, uma Q de filtros que foram sendo criados. E depois, quando vocês quiserem remover um filtro, vão à vossa lista, removem aquele filtro, pegam no buffer original e voltam a reaplicar os filtros todos já sem aquele filtro do meio. Eu posso estimular. Ok? Pronto. Essa é a forma mais simples. E aí vocês até podem fazer uma coisa. Há um método muito simples que permite fazer isso, permite facilitar esse trabalho. Se vocês já tiverem a imagem tratada e não quiserem manter dois buffers em memória, que é fazer o 1 do all. O 1 do all, a única coisa que faz é, vai ao nosso buffer original e retira todos os filtros que a gente aplicou àquela sessão. Ok? Quer dizer o quê? Todos aqueles filtros que eu estive a adicionar na minha sessão, retiro todos, depois o que é que eu vou fazer? Vou à minha coleção, retiro o filtro que eu não quero lá pelo meio e depois volto a reaplicar todos pela ordem que foram adicionados. E pronto. E assim vocês conseguem dividir a coisa. Não sei se vai ser possível ou não, na próxima versão do Nokia, mas nem a ACK, fazer a remoção do filtro pelo meio, mas é um dos requisitos que lá está, é um dos pedidos que lá está no fórum e a equipa acho que até gostou do feedback, por isso pode ser que venha a ter essa surpresa. Pronto. Isto aqui que está basicamente, depois a aplicação em si, convém explorar um bocadinho porque isto tem, já trabalha com LVBM, já mostra-vos, tem muita diferença engraçada, mostra-vos os filtros todos, as capacidades de todos que eles têm e acho que vale a pena, por exemplo, aqui no Filters Module, nós temos aqui, por exemplo, aquilo que eu estava a falar há bocado, estou a ver? Temos aqui o Artistic Filters, todos os filtros que estão a ser usados para a aplicação, ok? E depois temos aqui os LS Filters, que eles nos chamam, mais uns quantos, mas este é apenas só, isto foi a forma que nos fizeram a organização da aplicação, vocês podem fazer como vocês vêm entender. Eu vou-vos mostrar a última demo. Portanto, nós temos um bocadinho de tempo para perguntas e respostas. Portanto, project. Portanto, inspector. Esta também está muito engraçada. Aliás, eu digo-vos uma coisa, eu acho que um desafio muito interessante, para quem quiser trabalhar com isto, é, para já começar a explorar estas aplicações, e pensem neste cenário. Vou fazer uma aplicação que tenha todas as funcionalidades da X4. Ok? Porque eu acho que todas as 4 têm funcionalidades exigidas. Mas, cada uma está focada num exemplo. Ou seja, uma é para mostrar como é que se, entre aspas, altera para outros filtros, outra está para o Live View, outra está para mostrar os filtros todos disponíveis na aplicação, e ver como é que se pode fazer associar vários filtros. E agora, esta, que é também muito interessante, faz uma coisa muito engraçada. Deixe-me aqui a lixo. Deploy. Esta aqui que está, é um outro exemplo. Outro exemplo que nós temos aqui. Ok? Eu já posso chegar. Quer dizer, meu problema. Está aí de novo. É um outro exemplo muito interessante, que é poder ver como é que eu posso tratar fotografias de muita alta resolução. E o que é que acontece? Eu posso tirar aqui uma foto. Ok? Vou tirar aqui uma foto. Deixe-me lá. Olha aí, está. Aqui está a minha foto que eu acabei de tirar. Ok? E depois, o que é que isto me permite fazer? Permite-me fazer uma coisa muito gira, que é... inspecionar a foto. Estás bem bonito. Ok? Isto, basicamente, o que é que pega? Isto tira uma fotografia na máxima resolução da máquina, e depois permite-nos andar a explorar a fotografia com a máxima resolução dela. Ok? Pronto. Isto, o código está tudo disponível, mais uma vez. É muito simples. E acho que vale a pena orar para ele. Este exemplo é muito importante que vocês vejam. Está ali escrito qualquer coisa. Tem que estar ali escrito. Ok? Sim, senhor. Este exemplo tem uma coisa muito interessante. Também dá para ver uma foto, que eu tenho. Ok? Se eu quiser ir buscar uma foto de um exemplo qualquer. Não sei se vou conseguir ver esta. Está para utilizar como uma resolução específica. Não... Não, não dá. Eu só vou buscar o primeiro bocado, porque está forçado a ir buscar só aquela resolução que está à espera que a máquina tenha. Mas eu já vou-vos mostrar porquê. Este exemplo também é engraçado, porquê? Porque esta aplicação é funcional. Atenção. Vocês podem entrar a fotografias com ela. Podem depois gravar as fotos. Depois eu guardo aqui. Aqui nesta listagem. Isto aqui é complicado. Isto aqui é complicado. Isto é que devia fazer alguma coisa. Eu guardo aqui. Quando vocês arrancam a aplicação aqui nesta página, depois vão aparecer as fotografias que vocês tiraram. É muito alta resolução. Esta aplicação, quais é que são as características que estão? Fala, ou seja, fala entre aspas, acerca das boas práticas quando estamos a trabalhar com um fotografia de muito alta resolução. Boas práticas essas que são estas. Em primeiro lugar, vocês nunca devem guardar a fotografia de muito alta resolução no camera roll. E há uma razão para isso. Se vocês não quiserem que os utilizadores vos comecem a chamar novos. Fecho. Porquê? Porque todas as aplicações que não têm ou que não usam o Nokia Imagine SDK não vão conseguir abrir as imagens geradas por esta máquina com 34 megapixels. As aplicações, por isso, ou vão dar erro, ou vão crescer e depois as pessoas vão pensar que é problema de energia gerada para avançar a aplicação. Por isso, a boa prática diz que normalmente a gente deve fazer uma coisa, que é tirar a fotografia em muito alta resolução, guarda essa fotografia numa área privada, nas altas histórias ou com um nome diferente, e guarda uma segunda cópia, essa por também que nós quisermos. Seja 5 megapixels, 8 megapixels, 10 megapixels, seja o que a gente quiser. Não convém é guardar uma imagem como muito mais também do que isso. Porque depois, a grande maioria das aplicações não vão se cortar. Há aplicações que nem conseguem abrir, por exemplo, imagens com 12 megapixels. Porquê? Porque, na altura, não havia nenhum Windows Phone, ainda não há. Nenhum Windows Phone que tenha 12 megapixels também. Então, as aplicações, normalmente, as pessoas não otimizam aquilo por causa do uso da memória para trabalhar até no máximo de resolução. Se vão tentar abrir uma fotografia com 12 megapixels, é um problema de cultura para ser o limite da memória possível de usar e, arrebento. Há algo que não acontece com o Nokia Imagine SDK, porque, como disse inicialmente, isto usa muito menos memória do que o método tradicional e está bem defeito para este tipo de dispositivos. Coisas que eu não gosto, mas que temos que ver com elas para já, é, se eu quiser saber qual é que é a resolução, por exemplo, no caso do 1020, eu, para saber se estou a trabalhar com o 1020, tenho que fazer este teste. Ou seja, tenho que ver o modelo do meu telefone, se é o R875, 766 ou 77, que são os vários modelos que existem para o 1020 deste momento. E, com base no modelo, determinar qual é a resolução que eu quero ir buscar. Neste caso, temos duas resoluções. Esta é a resolução 16x9, que é, por defeito, aquela que eu uso, que tem esta resolução, 7712x4352. Depois, temos ainda a resolução 4x3, que tem mais 4 megapixels, é só para igualar TC1, não é? A diferença entre uma e outra é uma decisão difícil, de mandar fora 4 megapixels ou não. E, neste caso, também é muito difícil, mas pronto. Esta resolução é a resolução para os 4x3, que é os 38 megapixels. Vocês têm estas duas opções, aqui a aplicação está em conta, mesmo a marca de lance, para esta resolução, mas vocês podem apertar pelas duas, até após intervenção à aplicação, a possibilidade da pessoa poder escolher entre uma e outra, que é aquilo que acontece com o Câmera Pro. Se não, se por acaso não for um destes modelos, basicamente vamos buscar qual é a resolução disponível, que é a resolução da máquina fotográfica do telefone, e depois continuamos por aí fora. Basicamente, aquilo que nós estamos aqui a ver, é continuar o processo, que é, então, a tarefa de identificar a imagem, ok? Depois, algumas coisas que isto faz, que eu penso que são importantes. Deixa-me ver aqui. Ok. Ok. Mete de gravar. Ok? A primeira coisa a fazer aqui, ok, vocês estão aqui a ver, é pegar no meu buffer, ok, e fazer a versão compactada. Isto é a imagem que eu vou gravar no meu Câmera Home. Basicamente, o que estamos aqui a fazer, é pegar na Edit Session, ir buscar qual é que é, isto é o constante que a gente tem, qual é que é o tamanho máximo que eu quero colocar na minha, no meu Câmera Home, ok? Isto é o constante que nós fizemos ali para cima. fazermos uma versão da imagem com o tamanho que eu quero, usando, mais uma vez, os métodos normais que nós temos para fazer este trabalho. depois, vou fazer uma coisa que é, vou então gravar, ok, a imagem na minha aplicação, full resolution. Vou criar até aqui uma pastazinha, dedicada a isto, ok? E vou criar, vou dar um prefixo, neste caso a foto é expected, e vou gravar a imagem full resolution na minha, no contexto da minha aplicação. E, basicamente, fazer isto é, então, simples como isto. É, fazer image full de copy e o nome do fecheiro, ok? Não sei não, o objeto fecheiro. Crio um fecheiro na minha store, e faço copy to, faço flush, está feito. Deve-se fazer uma nave. E, depois, o passo final é, então, finalmente gravar para o camera roll, como tal método, ok? E ficar com o nome com que o fecheiro ficou, ou, basicamente, o ID com que o fecheiro ficou no camera roll. Isto porquê? Porque, depois, uma boa prática que se deve fazer sempre é, imagine este cenário. Bem, vocês têm uma aplicação vossa que tira fotografias e monta a sua resolução e grava a fotografia tratada em baixa resolução para o camera roll. O vosso utilizador vai ao camera roll e apaga lá a fotografia, ok? Mas vocês, quando abrirem a vossa aplicação, ainda têm lá um fecheiro associado àquela fotografia de baixa resolução que vocês gravaram. E a pessoa, vocês podem implementar na vossa aplicação, dois dois, uma, ou um método para ir buscar aquela fotografia outra vez e gravá-la, outra vez novamente, se quiserem. Ou então, se calhar convenço, o presidor disse que ia apagar aquela foto, é porque não interessa poder vocês apagarem a foto também. E, então, basicamente, o que esta aplicação faz é exatamente isso. Quando arranco a minha aplicação, ele vai ver se todas as fotografias que eu tenho na minha área privada, se existe ou não ainda a fotografia original. Se existe a fotografia original, muito bem, se não existe, ele vai apagá-la. Aqui, basicamente, aquelas coisas que eu estava a falar é aquelas constantes que foram definidas, ok? Basicamente, aqui, o tamanho máximo que foi definido por esta aplicação para gravar é este. E o que é que vai fazer? Vai fazer o redimensionamento da minha imagem de forma a que o lado maior tenha 4.096 de tamanho. Vocês podem usar também os tamanhos maiores, tamanhos mais pequenos, conforme aquilo que entenderem. Ok? Vou usar aqui... Ah, acho que era tudo. Ah, esta aplicação também tem coisas como tombstone e essas coisas sonas. Vale a pena olhar para estas aplicações porque têm aqui coisas muito interessantes. E vocês quase podem pegar uma aplicação destas, adicionar 3 ou 4 funcionalidades, mudou-me o nome e pronto, tem uma aplicação para cima. Claro que isso, depois, que se calhar convém, também dá lá um bocadinho de crédito ao pessoal. Quanto foi a imagem da demo do Flutter Explorer, foto inspecta e pronto. Particularidades. Aqui é o que eu estava a dizer. No Nokia 1020, as resoluções de termos primeiros são estas. Vocês têm que dizer qual é que é a resolução como querem capturar a foto. Porque o mecanismo por defeito do Windows Phone 8, que faz parte da API do Windows Phone 8, por defeito, não consegue capturar as imagens full res. Vocês têm que especificar qual é o tamanho que querem. E tentaram gravar a imagem a res no camera roll, que é para evitarem que as outras aplicações a reventem. Ou que tenham problemas. Ah, podem fazer. Sim, depois o utilizador, também. Ou os outros que metam lá que a imagina está cá para não na aplicação deles, não é? Pronto. Aplicações que usam isto. Isto é uma coisa que está jogando em pouco tempo, uma coisa que realmente funciona. Conhecem o SixTag. O SixTag é, neste momento, considerado o melhor cliente de Instagram que há para todos os dispositivos. É melhor que a aplicação oficial. Permite múltiplas contas. Permite fazer e filtros que o Instagram não permite. Permite, inclusive, usar as imagens de tamanho completo. Gravem imagens de alta resolução. Ou seja, quando vocês fazem, por exemplo, aplicar um filtro na imagem. Vocês sabem que o Instagram deve redimensionar uma imagem com o tamanho pequeno, que é o tamanho que é feito o upload, que acho que é o 640 do lado maior. Ou 620 do lado maior, uma coisa assim. Mas esta aplicação que faz é, ao fazerem o upload a fotografia com esse tamanho, ao mesmo tempo, guarda a fotografia em 2048, do lado de meia hora chegou. Ou seja, guarda uma versão de alta resolução para vocês quiserem depois até imprimir ou assim. Acho que é uma coisa interessante. Tem muitas funcionalidades. É a aplicação que eu uso com o Instagram e é, de longe, o melhor cliente. Eu, já agora, também tenho um device Android. Tenho um Nexus 7. E posso-vos garantir que eu não uso o Instagram no Nexus 7, porque já me diga. Depois, se uma pessoa começa a usar isto, tem que querer outra coisa. Há muitas reviews nesta aplicação. Esta aplicação usa o Nokia Regime SDK. Ok? E é, neste momento, uma das aplicações melhor posicionadas no mercado do Google 8 em todo o mundo. Ok? O OneShot, que é outra aplicação que basicamente é um viewfinder altamente parametrizável e todo cheio de opções, desde poder mudar para fotografia macro, poder fazer zoom, várias coisas. Ok? Esta aplicação usa o Nokia Regime SDK. O IPSMATIC, que é esta aplicação que aqui está, também usa o Nokia Regime SDK. O MonsterCam, que é esta aplicação que aqui está, também usa o Nokia Regime SDK. Esta aplicação é particular, porque esta aplicação já existiu no Market há muito tempo. E o programador, que é o Nokia de Alvaro Shaper também, basicamente pegou no Nokia Regime SDK e em um dia ou menos de um dia migrou a aplicação dele toda para o Nokia Regime SDK, basicamente. E esta aplicação continua a ser umas das mais, umas das muito bem cotadas no Market. E depois temos aqui outra coisa também, que é, vou-vos mostrar, já agora muito rapidamente, que é... a aplicação que vem com o Windows Phone 8, agora com os Lumia novos, que é o Camera Pro. E esta aplicação tem uma coisa espetacular, que é, permite-me tirar fotografias simples, ou permite-me fazer uma coisa engraçada, que é puxar isto para aqui e controlar tudo manualmente. Estão vendo? Desde o White Balance, ok? Desde o ponto de focagem, focagem manual. O ISO, que pode ir até... Ah, neste caso, até pode ir até uns 4.000. A capacidade para menos. A velocidade, a abertura, a compensação, digamos assim. A reabertura é a compensação, é a exposição, que eu tenho aqui. E tenho aqui também outra coisa, que é a velocidade. Para vocês repararem, vai desde os 4 segundos até o 16.000. Ok? E esta aplicação também que eu trabalho, depois é para ver como é fazer a tecnologia. Ok? E pronto. Datas adicionais. Todos os exemplos estão aqui. Ok? Estão sendo visto. Developer Network Combat Imaging. Registre-se e participe no fórum. É assim, não sei se vocês conhecem as comunidades Analki, mas a Analki tem uma particularidade, que é todos os meses elege Posture Off Demand e Contributor Off Demand. Acho que temos aqui alguém que já ganhou uma coisa dessas, não sei. Não sei quem foi. Não liga-se comigo. Basicamente, Posture Off Demand e Contributor Off Demand. Isto basicamente tem a ver com quem participa mais no fórum, quem contribui mais para a Wiki. Ok? E os prémios que isto dá é coisas pequenas como dispositivos móveis, desde o Lumis 720, o Lumis 820. Já houve uma altura que ofereceram mais high-end. Pode ser que agora, com os novos lançamentos que vêm aí, venham a ver aqui surpreendimentos no escama. Por isso, registrem-se e participem. Acho que vale a pena. Quem fizer aplicações, mandem para aqui. Ok? Nokia Relations Marketing. Porque a Nokia depois vai tratar de vos promover a vossa aplicação no Market. Eles vão olhar para a vossa aplicação. Se tiver mérito, eles vão fazer tudo o que puderem fazer para promover a vossa aplicação. Nomeadamente para dar apresentações. O meu, ao bocadinho, mostrei algumas aplicações que já têm isto. Isto basicamente foi o quê? Aí, eu mandei uma e-mail para eles e disse, digam qual é que são as aplicações neste momento que estão no Market que já usam o Nokia Business Network. Eles sabem. E mandaram uma lista. E acho que é importante, porque eles até têm uma coisa engraçada, tem uma aplicação que é o App Highlight, onde eles promovem listas de aplicações recomendadas e a vossa pode aparecer lá. Mandem para aqui que vale a pena. Inclusive, as novos sugestões, inclusive, que podem virar a aplicação. Neste momento está a acontecer uma competição que é o Nokia Create. Ok? Isto basicamente tem várias categorias, tem várias missões. Acho que neste momento já fizeram duas ou quatro, se não estão em erro. Ou estão duas ativas neste momento, já foram feitas duas. Vale a pena participar. Os prémios são muito bons. Inclusive, aqui, estes dispositivos. Por isso, vale a pena participar nisto. E isto deve fazer as missões tão simples. Por exemplo, a última, uma das que eu vou agora recentemente foi, peguem na vossa aplicação, implementem Nokia e-mails em SDK, façam operar a vossa aplicação, publiquem e submetam. E ganhavam prémios por isso. Pronto. Vejam, vale a pena. Isto basta ir ao Nokia ou developer.com, vocês vêm logo lá isto, lá na página principal. E vejam quanto é que são as missões que estão a ver. E pronto. Estão aqui os meus contactos novamente. Podem entrar em contacto comigo. Estejam à vontade. Dúvidas sobre isto? Dúvidas outra, qualquer coisa. Não sei se não, vocês me vão se for. Estou cá para ajudar aquilo que vocês sabem. Está bom? Perguntas? Podemos pair umas canetas para dar. Não tem-se uma pergunta. Para mandar a caneta para alguém. O que é que é uma caneta? É possível usar o SDK? Já tem esse áudio que está bom e o fotoporto da memória. É possível usar-lo em aplicações da S-Prot? Não. Neste momento só está disponível pelo Windows 8. Nem sequer é possível usar em Windows RT ou Windows 8, que vivemos assim, com as aplicações netas, não é possível. Não sei se vai ser possível no futuro ou não. Para já, é assim... Diz-se, não sei, sou rumores, não sei também. Ninguém sabe mesmo se a Nokia eventualmente poderá vir a postar em tablets também ou não. Não sei, agora com a aquisição da migração da Nokia, não sei se vocês vão postar nisso ou não. Mas se vier a haver um tablet da Nokia, por exemplo, nada me admirava que eles também fizessem a adoção do SDK para tablets, por exemplo. Agora, para desktop tablets, neste momento não existe nada. A Nokia só fez isto mesmo pelo Windows Phone. Ok? Podem usar em qualquer Windows Phone. Ok? Agora, só bem o Windows Phone. Tem que ser 8? O Windows Phone 8. Não é suportado o Windows Phone 7. Só o Windows Phone 8. Existe alguma limitação no emulador? Não tem terminal. Não, é assim, a única limitação que nós temos a nível do emulador é que, como vocês sabem, no emulador nós não temos um viewfinder real, temos um viewfinder com pedra de invenção aos saltos, por isso demonstrar, por exemplo, filtros em tempo real vai ser difícil, não é? Vocês não vão conseguir ver. Mas a utilização é normal. Vocês podem trabalhar com, por exemplo, para a parte da aplicação de filtros, para a parte de, por exemplo, pegar uma aplicação de correr no emulador e aplicar os fotorezinhos, a imagem que já exista, isso é possível. Agora, por exemplo, para ter um live filter, vou lhe mostrar aqui o primeiro exemplo, não é possível. Assim, eu não recomendo usar o emulador para isso, porque no emulador tem um quadrado e não vão ter a noção de como é que o filtro está a ser aplicado. Há fotos que nem se querem que se não tenha grande diferença, mas é uma questão, assim, para a grande maioria das aplicações, se for uma aplicação só de tratamento de imagem, pode-se trabalhar perfeitamente bem. Aliás, como vos mostrei inicialmente, o SDKpa tem os dois binários. Tem o binário para o ARM, que é o device, e tem o binário para o x86, que é o emulador. Não, é assim, a ferramenta de eleição para desenvolver para o Windows Phone é o Visual Studio. Mas, o Windows 8 SDKpa vem com o Visual Studio Express Edition de bordo, ou seja, vocês não têm que pagar nada para desenvolver para o Windows Phone. Literalmente, hoje em dia, vocês só têm que ter uma máquina que tenha o Windows 8. Se vocês quiserem usar o Hyper-V para fazer o emulador, tem que ter o Windows 8 Pro, ok? E o CPU tem que ser um i3, um i5 ou um i7, pelo menos, de primeira geração, acho que dá, por causa da questão do Hyper-V. Se quiserem usar o emulador, se não quiserem usar o emulador, se quiserem usar o Windows Phone, um device, só têm que ter o Windows 8 Pro. Ok? Não sei se com o Windows 7, com o Windows Phone 8, dá para desenvolver, por causa de testemunha, mas acho que tem que ser com o Windows 8. Ok? Mais perguntas? Tá? Acho que podes distribuir a caneta ao PM. Sim, sim, senhor. Quem é que fez perguntas? Quem é que fez perguntas? Quem é que fez perguntas? As primeiras vezes a fazer perguntas. Foi aí? Confira? Estou a sentir? Aqui está a caneta. Aqui está. Ok. No final do evento, vamos ter aqui um sorteio. Já agora, só para terminar. Vamos ter aqui um sorteio de... Aparece a zero, o que é que é? Duas contas premium developer da Nokia. Essas duas contas que vos dão, basicamente, acesso à Store da Microsoft ou ao DevCenter da Microsoft com o Windows Phone, dá-vos componentes de borda da Telerik, dá-vos acesso aos Budi.com, aos serviços Budi.com durante um ano, e tem dois incidentes para a Nikon Nokia. Isso vai ser sorteado. Não há aqui nada de especial, vai ser solicitado entre os presentes e a pessoa que levar. A única coisa que eu peço depois é que me dê o contato, tem valido e sequer depois a gente me deixa sem contato. Se não quiserem desenvolver, deem a quem achem que possa estar interessado. Depois, já agora só uma ótima tradicional, é que esses tokens têm de ser usados até o final deste mês. Ao final deste mês, perdem validade. Mas depois são válidos durante um ano? Um ano, exatamente. Deixo aqui uma coisa, é um desafio também. Se algum de vocês, independente do meu teu sorteio, se algum de vocês quiser desenvolver, quiser fazer aplicações para isto e ficar interessado nisto e quiser começar a trabalhar nisto e não tiver conta ainda, manda uma email, ok? E eu posso tentar arranjar uma conta. Sem compromisso, vocês só têm que dizer o que é que vocês pretendem fazer e eu vou tentar arranjar uma conta, ok? A única coisa que eu tenho que dizer, porque isto basicamente são coisas citadas pela Nokia, se tem que dizer à Nokia, olha, tem aqui um programador, quer fazer uma aplicação XPTO, assim e assim e assado, e pronto, e eu só vou tentar buscar uma conta. E eles vão dizer se sim ou se não. 99% dos casos dizem sempre que sim, ok? Desde que vocês me apresentem algo que vocês realmente concretamente queiram fazer. Por isso, conto a devala porque também conseguem dar Twitter, está bom? Pronto. Eu dou por isso errado a minha sessão. Entretanto, os slides de atrás. O nosso patrocinador Vol, que sem ele a gente ia para baixo para fazer esta apresentação. A Nokia, que vai nos oferecer aqui os tokens. O Luís Abreu, que faz os vídeos interessantes de vez em quando. E a Pluralsight, que é muito bom isto, é espetacular. Agora comecei a usar isto, estou completamente viciado nisto. A Pluralsight, para quem não sabe, é uma empresa que faz, basicamente, em curso online, com vídeos e por aí fora. Mas, de pessoal que na realidade trabalha. Não é pessoal que só ensina, é pessoal que trabalha também nas áreas de IoT. A service que faz a Pluralsight, isto são as datas, que vamos ter as próximas reuniões. Era muito fixe. Eu não sei. Talvez fosse uma coisa interessante de se fazer. No final de uma próxima sessão, uma coisa assim, quem estiver a fazer aplicações, se quiser demonstrar as aplicações que estiver a fazer, no final, não é? Podem fazer isto, se calhar daquela fase em que ninguém está, toda a gente está esperando e comenta cheio de fome. Nada melhor que me ajudar essas aplicações, ok? E pronto, cá estão novamente os meus contatos. Muito obrigado. Obrigado.